Tantos amores, tanto chão e tanta poeira, a verdadeira última paixão. Irresistível, acreditar no amor de novo indescritível, a sensação de renascer, me prescindir viver, ter liberdade pra escolher, viver sem resistir, amar pra descobrir que o tempo é quem diz como ser feliz. Inconfundível, a luz que vem do seu olhar indiscutível, faz bem que nem água do mar, que larga sua alma, revela as linhas da palma da sua mão. É tão bonito acreditar que o nosso amor está escrito, mesmo se for pra não vingar, é inscrito, é como um grito que arrebatta a luz. É tão bonito acreditar que o nosso amor está escrito, mesmo se for pra não vingar, é inscrito, é como um grito que arrebatta a luz. Irresistível, acreditar no amor de novo indescritível, a sensação de renascer, me prescindir viver, ter liberdade pra escolher, viver sem resistir, amar pra descobrir que o tempo é quem diz como ser feliz. Inconfundível, a luz que vem do seu olhar indiscutível, Inconfundível, a luz que vem do seu olhar indiscutível, faz bem que nem água do mar que larga sua alma, revela as linhas da palma da sua mão. É tão bonito acreditar que o nosso amor está escrito, mesmo se for pra não vingar, é inscrito, é como um grito que arrebatta a luz. É tão bonito, acreditar que o nosso amor está escrito Deixou-se por fazer um lugar infinito É como um brilho que arrebata a dor É tão bonito, acreditar que o nosso amor está escrito Deixou-se por fazer um lugar infinito É como um brilho que arrebata a dor É tão bonito, acreditar que o nosso amor está escrito Deixou-se por fazer um lugar infinito É como um brilho que arrebata a dor É tão bonito, acreditar que o nosso amor está escrito Não faz assim, tem dó de mim Não posso mais chorar Não vê que o amor é mais É muito mais do que... É muito bom... É muito bom...